Música Boa tarde, primeiramente falar que o Sulista veio colaborar com nós também, né? Na questão de empreendimentos. E, assim, eu fico muito feliz de saber que eu sou uma referência hoje no Estado, no nosso segmento, né? De extintores de incêndio. Até porque há quantos anos a gente vem lutando, vem trabalhando firme, forte aí, para estar contribuindo com o nosso Estado e nosso município, né? Música Não só recarregando os extintores, mas também na questão de orientar o cliente no que ele precisa em relação aos extintores de incêndio, sinalização, sinalização de solo, né? E em todos os setores que realmente necessitam de extintor de incêndio. Hoje nós sabemos que cada porta que abre, obrigatoriamente, deve ter um extintor de incêndio, né? Tem que ter um extintor de incêndio. E que o Corpo de Bombeiro está aí, fiscalizando a Prefeitura, né? Em conjunto. E trabalhando firme e a gente orientando também, com sinalizações, em relação à recarga dos extintores, que é anual, que todos têm que ser feitos anualmente, mesmo depois da aquisição. Então a gente trabalha firme também na questão de... na educação dessas pessoas para que saiba que os equipamentos de segurança, até mesmo o EPI, devem ser usados em todos os momentos quando você vai fazer um serviço. Música O nosso estado está sediando uma Copa do Mundo e também vendo essas obras aí para o futuro, né? Que algumas obras podem não dar tempo de entregar, mas que no futuro vai ser entregue. É um futuro bem próximo aí, que eu tenho certeza. E que a gente vai estar mais tranquilo na questão do trânsito, na questão... na educação do trânsito, nas sinalizações. E feliz demais. Feliz. Muito obrigado. Música Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por contribuir imensamente em relação à nossa empresa, à saúde, que a gente precisa de mais. Então a gente, assim, quero agradecer a todos os clientes que participam nessa empresa aqui, a todos os clientes que se preocupam com a segurança dos seus funcionários. Muito obrigado a todos, um abraço. Até. Música